A minha posição em relação ao episódio que envolve o deputado Jair Bolsonaro e a deputada Maria do Rosário, eu acho que essa questão foge da minha alçada, não é uma questão do que eu acho, estão sendo feitas as investigações e antes de emitir qualquer opinião a respeito, para não falar besteira, eu prefiro aguardar as investigações, as apurações e depois disso a gente pode até se posicionar a respeito.